Fala meus craques, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, o Nailson aqui. Hoje, para comentar um dos vídeos mais questionados por vocês, mais perguntados por vocês com relação à minha opinião, ao que eu sei expressar destes dois jogadores. De um lado, Van Dijk, de outro, Sérgio Ramos, tá? Duas feras, duas máquinas já adiantando para vocês. O porquê da gravação deste vídeo, Nailson? Porque, cara, muitos garotos, eu cansei de responder, inclusive, falar em lives minhas, que eu me lembre, muitas vezes, na Rússia, falando sobre jogadores, falando sobre qualidade técnica individual de jogador e qualidade física, né? Se o jogador realmente é relevante, se ele tem um bom nível ou não. E eu sempre costumei expressar a minha opinião sobre os jogadores. Claro que eu também sou jogador de futebol. Eu sei e dou a liberdade para você também questionar sobre as minhas qualidades. Não tem problema nenhum, desde que você expresse a sua opinião aqui nos comentários de forma construtiva e de forma construtiva também para esses profissionais, porque essas pessoas estão no mundo da bola, elas são profissionais, né? Elas estão ali sempre querendo fazer o seu melhor como jogador de futebol. Vou tentar dar dicas, vou tentar dar conselhos para quem é da posição e também tentar assimilar um pouco para mim. Eu vou confessar para vocês que eu ainda não assisti esse vídeo. Vou assistir com vocês para a gente ver a qualidade desses dois jogadores e eu vou comentando em cima disso. Bora lá! Vamos lá então ver primeiramente o Van Dijk, esse líder dentro de campo, esse craque. Primeiramente os lances do Van Dijk, depois os lances do Sérgio Ramos. Então aguenta aí se você é fã desses dois jogadores para a gente poder acompanhar juntos até o final do vídeo e tirar nossas próprias conclusões. Eu sinceramente, mesmo se o jogador é ruim, é médio, não joga nada, é pé de rato, para mim não interessa. Eu sempre tento assimilar o que ele tem de positivo para o meu futebol. Vocês me entenderam. Primeiramente os lances aí do Van Dijk. A minha primeira impressão ao ver esse tipo de lance é que o cara é rápido, é que o cara é forte. Eu já vi lanço do Van Dijk perdendo na velocidade. Claro que isso é DVD de melhores momentos. Então aqui a gente só vai ter lances bons dos dois. Antecipação. Eu percebo que o Van Dijk joga muito colado com o jogador, porque ele sabe que ele é forte fisicamente e isso é um ponto muito positivo porque o jogador saber as suas limitações dentro de campo faz com que ele seja bom, entendeu? Ele corta o caminho, ele vai ali usar a mão porque sabe que é forte para desequilibrar o outro jogador, entendeu? Então isso são detalhes e detalhes fazem toda a diferença, na minha opinião, num futebol moderno de alto nível. Olha só. Abriu a passada ganhando a velocidade do Willian. Ó, esse cara aqui é o Adama Traoré, tá? Um jogador extremamente rápido e forte. Ele sai no mano a mano com o Adama e acaba ganhando na velocidade. É, é um lance que ele ganhou e depois deu uma encarada ali porque sabe que ganhou do Adama Traoré na velocidade. Claro que sonhadores. Eu como zagueiro, eu sei muito bem a forma com que o jogador consegue tirar uma bola. Ou seja, ele corta o caminho, entendeu? O zagueiro, eu também não tenho muita velocidade, eu corto o caminho. Então, pô, se você é lento e joga do zagueiro ao volante, jogue com a cabecinha porque faz toda a diferença para você ganhar lances, né? Para você se diferenciar e zagueiro para ser bem visto, para ser bem pontuado no Insta em State, pô, ele precisa ter aí 90% dos lances bem sucedido, né? Bola de cabeça, zagueiro, no mínimo, na minha opinião, tem que ganhar bola de cabeça, né, Van Dijk? Esse aqui é o Marega do Porto, ele ganhou ali um corte normal. Lançamento do Van Dijk, aí é um ponto que eu acho que o Van Dijk é um dos melhores do mundo, tá? Porque eu já vi lances do Sérgio Ramos dando aquela batata, aquela bananinha ali cortadinha para o atacante. É bonito de ver, mas a do Van Dijk, cara, ela não é, tipo assim, rasante. Ela é mais alta, só que tem, na minha opinião, mais direção. Porque eu já vi o Sérgio Ramos dando lançamento para as laterais. Agora o Van Dijk, eu já vi ele dando lançamento para o cara fazer o gol. E não foi só uma vez, isso é que é o pior, porque senão eu falaria simplesmente que é sorte, né? É o mais normal. Ele tem um lançamento monstruoso, ele só solta a perna, né? Ele tem a perna pesadona, ele é forte. O Sérgio Ramos já a gente vai ver, eu acredito eu, que vai ter as bananas dele, que é o que a gente... Ó, esse lance em cima do Mapê, ele é rápido, viu, sonhadores? Eu vendo esses lances aqui, não tem como tirar outra conclusão. Ele é rápido, né? Não é que ele é rápido, assim, tem muita agilidade. Ele é rápido abrindo a passada, né? É bonito, antecipação. Eu vou falar para você que esse vídeo é um pouquinho de enganação, porque o Van Dijk não é de antecipar muito, não. O Van Dijk é de mais posicionamento. Inclusive, deixa eu bater na tecla agora, pô, foi. Nailson, você fala do cara que o cara mete a bunda lá atrás. É que eu não vi com os meus olhos o Van Dijk encarando um jogador no mano a mano e ganhando. Vocês me desculpem da minha falta aqui, da minha ignorância, mas é que eu não vi mesmo, pô. Tipo assim, eu vejo o Sérgio Ramos, todos os jogos, ele indo para o palco, cara. Ele indo para o mano a mano para o combate, entendeu? Ele chegando junto ali, coisa que zagueiro tem que fazer. Agora o Van Dijk, eu só vejo ele, assim, em cinco jogos, um ele vai para o mano a mano com o cara, um ele tem muita personalidade para assumir o jogo na construção de jogada, no lançamento, sendo capitão, comunicando com seus companheiros. Isso eu vi, agora, tipo assim, não é em todos os jogos. E aí você pode falar o que quiser, mas o Sérgio Ramos, em jogo de Champions League, se ele não joga, o Real Madrid perde, o Varane entrega a paçoca. Por quê? Porque tem um cara do lado ali que comanda, que tem pulso firme, que fala o que é certo, o que é errado, mesmo se os caras jogam junto há muito tempo. Então, para mim, já é um ponto aí muito acima que é relevante para zagueiros, entendeu? E o Van Dijk, agora vai a minha primeira crítica, pode falar você o que quiser. Quando o atacante vai para cima dele, ele mete a bunda lá no gol. E aí me deixa puto da vida, porque eu acho que zagueiro não tem que meter bunda dentro do gol. Uma que o treinador nem gosta, outra que eles treinam isso, o treinador exige muito dos defensores manter a linha subida. Porque se passar a bola da linha, é impedimento. E se a linha estiver sincronizada, um trabalho que muitos treinadores cobram dos seus jogadores, inclusive eu já sofri muita pressão por isso, é linha sincronizada. Tem que estar ali certinho, sonhadores, entendeu? Para ser de um nível alto, para ganhar jogos, para manter a sua equipe sempre pressionante no gol adversário, você tem que ter linha subida, tá? E aí se você entende por outro lado, comenta aí que eu vou ler. Quem sabe o seu comentário seja relevante. Eu vou lá, vou pedir desculpa para você. Vamos seguir aqui. Gol de cabeça, ele é forte. Ele é muito forte no gol de cabeça, na bola aérea. Porque ele, tipo assim, ele não tem um salto grande, ele não é aquele cara igual o Marquinhos, né? Mas, pô, ele tem uma boa impulsão e tempo de bola. Isso faz toda a diferença. Agora é o Sérgio Ramos, o monstro. Eu já vou dizer para você, Sérgio Ramos, na minha opinião, é melhor. É talentoso, tem personalidade, tem atitude. É capitão já do Real Madrid há não sei quantos anos. Quando o Real Madrid não joga, quando o Sérgio Ramos não joga, o Real Madrid perde, perdoe-me. Tipo assim, é um líder da Espanha também. Para mim, é o melhor zagueiro da história do futebol. Tudo bem que teve o Canavarro da seleção da Itália. Inclusive, eu acabei de falar isso no Instagram, respondendo lá uma pergunta de um garoto, que o Sérgio Ramos, que o Canavarro foi campeão da Copa do Mundo, agora, se eu não me engano, de 2006, 2004. Não sei, ele foi o melhor do mundo. Único zagueiro. E o Sérgio Ramos, pô, tem tudo, cara. Ele é monstro, olha só. Ele é agressivo pra caramba, ele é rápido. Por isso que eu acho que o Van Dijk fica no chinelo para ele. Ó, as jogadas dele. Ele é de combate ali. É o que zagueiro precisa ter, pô. Entrar firme na jogada, não ser desleal, entenda bem. Zagueiro tem que ser firme, tem que ser agressivo, mas na bola. Zagueiro que começa a bater muito, principalmente no início de carreira, o treinador não gosta não, pô. Eu falo, ó, tem que corrigir porque demora, entendeu? Até você corrigir o jogador, até o jogador criar maturidade, demora um pouco. E aí perde tempo. E tempo é uma coisa que não pode perder no futebol. Por que a minha admiração por esse cara? Atitude, personalidade. Eu já vi o Sérgio Ramos ganhando o Champions League pro Real Madrid. Tipo assim, o Sérgio Ramos ganhou. Ele deu aquela gravata no Salah. E aí o Liverpool perdeu porque o Salah vinha arrebentando com tudo na Champions, entendeu? O cara bate pênalti. Pô, ele é galã pra garamba, entendeu? Cheio de estilo. Aí os caras vão falar, não, você tá puxando muito o saco do cara, pô. Não sei o quê, mas eu vou fazer o quê. Eu tenho que abaixar a bola e admitir as coisas do cara, entendeu? Não adianta que eu inventar. O cara é fera mesmo, mano. O cara tá com não sei quantos gols na atual temporada aí do Real Madrid na La Liga. Entendeu? Ó, capitão, pô. Ele é foda. Olha esses lances dele, dele tirando bola em cima da linha. Pô, eu só fico aqui enchendo a bola do cara e, pô, até esqueci de comentar dos lances. Mas, olha isso aí, Adelores. Realmente, ele é fora do normal mesmo, assim. Tava no Sevilla antes do Real Madrid, se eu não me engano. Ele é aclamado aí no nível de Messi e de Cristiano Ronaldo. Claro que é que eu expressei a minha opinião. E, tipo assim, se você tem as tuas, fala aí que eu quero ler também. Porque, de repente, eu acho que eu penso dessa maneira, mas pode ser que seja de outro, entendeu? Pode ser que o Van Dijk tenha algumas características que o Sérgio Ramos não tem. Eu, sinceramente, não vi. Se você acha isso, comenta aqui que eu quero saber. Não vejo o Van Dijk no nível do Sérgio Ramos de jeito nenhum já há um bom tempo. Pra mim, Sérgio Ramos já tinha que ter ganhado a bola de ouro. O Van Dijk, não. Porque, na minha opinião, não é completo. É a minha humilde opinião, Sérgio Ramos. Se você gostou desse quadro, desse novo estilo de vídeo, eu não costumo trazer muito, mas eu decidi trazer porque é uma coisa que eu tô sempre pensando. Vocês me perguntam muito. Ah, tipo assim, até faz uma brincadeira daquele jogador. Pé de rato versus, sei lá, Ronaldinho, entendeu? Os sonhadores gostam de ver eu comentando e aí eu também gosto de opinar sobre esse tipo de característica. Porque, pô, mano, eu acho que é legal, sabe? Você poder comentar sobre o jogador da tua posição, um jogador de mais alto nível, de abaixo nível que o teu. Acho que não tem problema nenhum você se expressar. Acho que é importante você sempre ter maturidade pra poder falar. Entendeu, meus sonhadores? Deixa aí nos comentários se você gostou do meu estilo aqui, meio que maluma, né? Correntona. Agora, vamos se acostumar que vocês vão me ver muito de corrente. porque eu fui pro São Paulo e lá que eu comprei. Eu acho que tem que ter um estilo que combina com o cabelinho na régua. Combina aqui com os estilos aqui, meio que... Tamo junto. É nóis. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Fui.